E aí galera, continuando mais um vídeo O celular não dá tempo nem de esfriar aqui Vamos ver se a gente acha aí a A duna principal, a turma Se eu não achar, não sei como é que vai ser Nem tenho ideia de barragem de onde parar Nem tenho ideia de onde parar Se eu não achar ninguém, alguma barraca Olha o tanto de carro pessoal, no pit park Tampado, tampado Não sei se a câmera está pegando Lotado A câmera está legalzinha, hein, Cauã? Pegando aqui Está legal, Cauã? O enquadramento aqui A gente veio com a Fernanda Foi 20 pessoas por empresa Não sei se saiu 120 cada um Vai ter um insanozão Tem coragem? Não Estou seguindo aqui o porto das donas Você entra aí, tem um pátio grande Uma grama É massa, é massa Olha os bombos aí, né? Se estivesse com o dinheiro E não fosse muito complicado, né? A gente entrasse agora, por exemplo, né? Deve ser 200 e tanto, né, Gessa? A gente vai com o quê? 150 150 Hã? É o estácio 150 até domingo Aí Aí, foi isso aqui, né? Se a gente tivesse com o dinheiro preparado E quisesse entrar, a gente ia Aqui é o estacionamento Aí, estacionou aqui Pô, estacionamos aqui E aí dentro já é o pit park Se tu quiser entrar, Falinho Se tu quiser dinheiro, depois a gente passa aqui Ah, vou do lado Ó Ó a fila pro pessoal pular Pois é Ó a fila aí, ó Descer, ó Se eu estivesse nessa varanda aí Eu já tinha tido entrega há muito tempo já Era um monte de meia altura É? Mas pra mim, quanto for mais alto, eu... Isso é pra estar a mão fora, Gessa Eu vou tirar a safra A gente vai ficar gostando do balde Tirar a safra É claro Oi, meu Vou tirar a foto pro meu irmão ali Tô mantendo o celular abaixo Acho que já, já ele começa a travar aqui Mas Se quiser baixar Ó a outra aí, ó Esse aí é o Rambo Brinks Muito grande aí dentro Arranja a zona aí Será que o pneuzão da bicha de pré Aí o Renegade Ei, meu filho, onde é que é a Asdunas? É, o GPS O GPS marcou aqui É aquele canto, já Se a gente ver É bloqueado pra passar carro Agora onde é o ponte que o pessoal se encontra? Eu não sei Deixa eu perguntar aqui Esses caras aqui Opa, amigo Vou perguntar aqui Onde é o ponte das Dunas, hein? Que os carros se encontram Onde é o quê? As Dunas As Dunas As areias É lá em cima Pode andar a carro na prática Onde é o outro Onde os trollas se encontram Tá podendo Aqui em cima Mas foi tombado aí Pela sem massa Pode andar a mão Quando chegou por aí Tá bom Passa o telefone com a tua mão Como é? Ó Ele falou que tá proibido Deve ser naquela Beira de estrada Que eu vim no caminho E entra ali Qualquer Ele não fala não Não, ele tava se peda Como assim? Tu pode entrar a carro Acho que foi Que o carro tombou lá E foi vir Só se bloquear agora Que o pessoal todo dia Manda vídeo aqui E aí, vocês sugerem o quê? Procurar Procurar barraca Procurar barraca Aonde? Aqui? Sim Então vamos direto aqui Sim, é com vocês aí agora Se quiser procurar barraca Pra ali Ela quer sentar, né? Ainda viemos atrás de Dunas Se quiser senta um pouquinho Se quiser a gente senta Por uma hora, duas E bate até no bebe de novo Bate até no beberime E aí, Krenka? Você não quis ir, pois? Sente aqui, mano Procurar barraca pra ali? Pra cá não tem nada Se você não quer mais rodar Não quer não Não tá no clima Pois é Vamos procurar aí Um outro Renegade Vem um copozinho aí atrás O pessoal só vive aqui Tá de Dark Range Day of 7 Portal 4 Hall Parece Ou é Portal 4 Hall Não sei se é com P ou com F Portal ou Portal Portal 4 Hall É, tem um bug amarelo É cancelar o GPS Cancelar a rota Aí é uma TR4 É bom te perguntar aí Onde é Perguntar na rua Safara abaixo Bonito, ex Faixa que não use Eu acho que aquelas beiras de pistola Já sobe Aquelas estradinhas que tinha Um Equinox Nunca Faz tempo que eu não vejo Praticamente nunca vi Vamos mais um pouco Será que eu tô com medo Da dona encrenca Mas por mim Já tô pra dizer logo Que eu tiro ligeiro De volta pra beber aí Mas Lá eu já sei onde é E tem as barracas Tem tudo Tem uns Tá lindo lá Tu não conhece Eu vi na fé Que era chegar aqui Tava aqui frontier S10 Tava aquela turma toda Esse daí corta areia Viu Perguntar esse cara aí Perguntei amigo Onde é que os carros se encontram Pra subir as areia Domingo, boa tarde Você sabe informar Por aqui Onde é que o pessoal se encontra Os carros grandes Pra subir areia As dunas Tem um posto praia Posto praia, sim A vez é um milho E aí vem aquele restaurante Olha esse posto praia Que vem pra cá Cirula de lá E fica ali Pronto E daqui pra as dunas Que é muito longe daqui As dunas Não É porque eu Fogo ontando Ontando é Tem um posto praia Sim Obrigado Obrigado No posto praia Deve ter gente parado lá Ou deve botar em posto praia Aqui dá pra digitar por aqui também Eu acho Olha pra buscar não Digitei vai Tá nois aí Legal que são todas iguais Né cara É bonito Cara alugar aqui Passar uma semana Um negócio desse Olha aí Paulinho Deve ser caríssimo Era pra ter um teclado Ou por voz aqui mesmo Leve-me ao posto praia Ok Abrindo o Waze 0.7 km Pronto Pronto Vamos lá Galera O celular já tá pedindo pinico Eu vou achar esse posto praia Deixar ele aqui no ar-condicionado esfriando Carregar mais um pouco Muito bonito por aqui Um track S10 vinho S10 branca Só casama top Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê na próxima Valeu